Esse é o Sekirro porra, é o carai Mandela caralho O DJ do baile vai te, vai te, vou assentar É book book na que a cadela é vapo O DJ do baile vai te botar pra sentar É book book na que a cadela é vapo vapo na perereca É book book na que a cadela é vapo vapo na perereca É book book na que a cadela é vapo vapo na perereca É book book na que a cadela é vapo vapo na perereca É book book na que a cadela é vapo vapo na perereca É book book na que a cadela é vapo vapo na perereca É book book na que a cadela é vapo 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 na perereca É book book na que a cadela é vapo 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 na perereca É book book na que a cadela é vapo 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 na perereca É book book na que a cadela é vapo 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 na perereca Tchau.